Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Achei que eu era importante, mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê, me derrotado o tempo aqui Não faça um favor, melhor eu sumir Tu e mais um em suas mãos, não sei se for carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que eu passo com os planos dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor, até que durou Diz o porquê, me derrotado o tempo aqui Não faça um favor, que pena só eu senti amor O que eu passo com os planos dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Fui mais um em suas mãos, não sei se for carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que eu passo com os planos dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor